Salve Nintendistas! Bom pessoal, eu troco para vocês mais um episódio de toda essa série de Yoshi's Crafted World E vamos lá meus amigos, vamos escolher outro Yoshi para a gente jogar E hoje vamos de Yoshi cor-de-rosa Vamos lá pessoal Deixa eu me ajeitar aqui Ajeitar meu chapéu Opa, pera aí, vamos colocar uma fantasia nele né Nela, nele, sei lá Eu quero esse palco de circo Beleza Vamos vir aqui E dessa vez vamos subir Ah, estou acabado, se eu tivesse 10 Smiley Flowers Vamos entregar para ele Muito obrigado, você me ajudou bastante Uh Bem-vindo ao Ninjarama Muito obrigado amigo Deceptive Doors Vamos lá pessoal Yay Sucesso Vejamos Ali Yoshi Ali Yoshi, Ali Yoshi Ai que amor Vamos lá Toma isso Ah, achei que ia ter alguma coisa ali em cima Não tem nada Beleza Beleza Ok Ok Isso Corações Já achamos uma flor Já achamos uma flor Beleza Moedinhas vermelhas Eu vou salvar Que louco Ficou aí Ficou aí Ficou aí Aqui Aqui Pega lá Pega lá Beleza E aqui em cima, o que que tem? Eita, nós Achei Perdão Perdão, pessoal Beleza Conseguimos Gente, olha que fantástico Os bambus lá de atrás são canudos Ai meu Deus, que demais Podemos Iaay Beleza O que tem aqui? O que tem aqui? Ah É Não é Dica de nada Uhum Hum Iaay Iaay Ia vi um presente, hein? Vamos pegar uns ovos Yey, moedinhas Tá, precisamos de uma chave Ali a chave Como é que eu chego lá? Uh, entendi, entendi, entendi Aham Vamos em frente Olha só o que eu achei Outra flor Pegamos todas as flores Só pegamos nove moedas vermelhas Tá triste isso Ui Moedinhas Moedas Pera, já sei Não, fiquei sem ovo E agora? Será que tem aqui mais ovo? Aqui Burro, o dia que tá no negócio, né? Consigo vir por aqui? Consigo Yeah Chega aí, guys, voadores Yey, conseguimos, pessoal Go Yes Yes Ah, já faltou só as moedas vermelhas Tudo bem Não faz mal, não Vamos lá Behind the Joji Shoji Não sei como é que pronuncia Atrás do Shoji Nossa, olha aqui, amor Ah, esse aqui é o Shoji 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 Pera, não, não aceito com a perca. Yes, consegui. Não. Perdi. Corações. Beleza. Peguei a outra flor. Pegamos mais escondas vermelhas. Ai. Ai, meu soco caiu ali. Ai, corre. Pega tudo. Yes, consegui. Ah, perdemos uma flor. Não. Corações. Uma das vermelhas. Ai, que amor. E as montanhas, os desenhos das montanhas ali no fundo. Jogo fofo, né, velho? Pega. Não. Ai, pô. Tinha que quebrar as caixas aqui. Não. Achei que era o negócio de cair. Não. Vai, Achei. Vai, Achei. Não. Não. Achei. Ai, meu Deus. O que é isso? Toma Que legal Ah, cara, gostei E vamos finalizar Perdão, pessoal Yashii É, nessa aqui a gente não foi tão bem não, né? Ah, tá bom Tá valendo Yay, mas pera aqui, antes eu quero... Não Eu quero pôr uma fantasia, né? Porque eu tô pelado Vamos ir com... Com o Raven Que é dourado, né? Yay, vamos lá Do Shogun's Castle Shogun 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 Não sei como é que fala Eu não sei como pronuncia as palavras, gente Meu Deus, me ajudem Oh Nossa, olha as Sácoras Toma Ui Tem um buraco aqui Eu posso subir ali? Acho que não, né? Opa, e aqui? Aqui eu posso, não posso? Aham Acerta Aê Vamos aguardar Beleza Ok Desce aqui Vidinhas Ótimo Olha, tem negócios Pera Aham Uma flor Ai 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 Meu Deus Ó Não Não Ah Mas eu não tenho ovo Não, droga Chegar e virou vídeo Vai, peguei um ovo Vamos ver se a gente consegue Calma aí Burro Burro Aê Mandinhas vermelhas Hum Tá, aperto o verde Certo Agora o azul Certo E agora o vermelho Assim Ah Ah Não tem o ovo Não Vem cá Chegar Moedinhas Já tamo com 11 Moedas Já tamo com 11 moedas, hein Ah, errei Não Caixinha de ovos Pera aí Que não é possível Que não vai ter Nenhuma coisa ali, né Cara O negócio tem Formato de escada Agora vou ter que aguardar, né Ali, ó Sabia Uma flor Vamos seguir, pessoal Ui Caraca Ele virou de volta a cabeça Tá, temos que achar a chave Beleza Ali a chave Como é que eu faço Vira de novo Gente, como é que faz? Não posso ir pra cá, né Vamos usar a mente Devemos passar a frente Nós podemos resolver O que precisamos Ali tá o buraco, ó Então eu Eu giro isso Mas aí vai lá pra cima O buraco Pessoal, eu vou descobrir Como é que faz E aí eu volto, hein Voltamos, pessoal Olha só que fantástico É só ficar aqui fora Aí eu taco aqui Aí eu taco Aí, pera Aí eu venho aqui dentro Taco de novo E voalá Conseguimos Achamos a chave Vamos lá Aberto está Vamos Eita Eita, tem que coisa Eita Tem que coisa, hein Yeee Moedas vermelhas Sobe Opa Vou pegar Beleza Pegou a terceira Vamos lá Sobe Ok Ah, eu abri a portinha Agora tá por aí Perdeu, pessoal Toma Opa Uh Mais subaflor A cabeça dele aqui Ah, dá uma decoder de pegar a moeda Vai, 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 vai Não vai dar Que droga, mano Não dá o tempo, não Vai dar a última flor, né Vidinhas Beleza Ok Ok Vamos Eita, nós O que será isso, hein Ó Alchemy Que Bowser Baby Bowser Square Você não desiste Vocês não desistem fácil, né Ah Minhas armadilhas Serão o seu pesadelo Minhas armadilhas Não, né Tipo, seria Meus capangas Meus Meus Enfim Ó Caraca Vamos derrotá-lo Eu não consigo subir Não Ah, agora tá explicado Toma Toma Ó Mudou Vamos pra cá Não Desvia Esquivo 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 E me desapareço Toma 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 Eita Nós Não Ok Agora desce Esse Agora vem aqui Gostei Gostei dessa musiquinha Vocês gostaram, pessoal? Eu gostei Abriu outra porta Beleza Agora eu tenho que tirar o azul daqui Não tem Tira E aí Eu coloco o verde ali Né Não Ah E você vem pra cá Ah, achei você Tome mais isso Finalizamos, pessoal Pessoal Ah, perdemos duas flores Tudo bem Segue problemas Tum 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 Vou pegar uma fantasia Não Não Coloquei uma só Ah, burro Uma caixa japonesa Vou pegar mais quatro Tomara que venha essa dourada Que tá aí no pezinho, né Ah, não veio Puxa vida O agashi box Que louco Uma caixa de papel O hot kotatsu E Um castelo Que legal Beleza Vamos seguir Ah, estou acabando Se eu tivesse 15 smiley flowers Muito obrigado Você ajudou bastante Uh Bem-vindo ao Rumble Jungle Ah, pessoal Nosso tempo tá acabando A gente vai ter que fazer isso No próximo episódio Beleza Bom, espero que tenham gostado Do vídeo do mesmo jeito Não se esqueçam de avaliar o vídeo Com like ou dislike Também não se esqueçam de comentar Aqui embaixo Que vocês estão assistindo Essa série de Yoshi's Crafted World Muito obrigado Por terem comentado até aqui Obrigado por terem me escolhido Pra assistir uma gameplay De Yoshi's Crafted World Fico muito feliz com isso, pessoal Não se esqueçam de conferir O canal do SpiderGamerBR Que tá aqui na descrição do vídeo O canal de excelência e qualidade Do mundo Nintendo Com qualidade de vídeo Sonora Enfim De qualquer tipo O cara é fera, meus amigos Vá lá dar uma conferida Ou você usou o link aqui embaixo Ou é só pesquisar Por SpiderGamerBR Beleza? Bom Vou ficando por aqui, pessoal Espero que tenham gostado E valeu, Nintendistas!